E uma reunião com a pré-candidata à prefeitura de Araruama, no interior do Rio de Janeiro, Penha Bernardes, terminou com um tiroteio ontem à noite. Num vídeo gravado e postado nas redes sociais, ela diz que homens armados em motos atiraram próximo ao local onde estavam cerca de 400 pessoas reunidas. E segundo relatos, foram mais de 10 disparos, pelo menos dois carros ficaram com marcas de balas. E num outro vídeo, que estava sendo gravado no momento da reunião, é possível ouvir barulhos de tiros do lado de fora da casa. A gente vai ouvir já já. O caso está sendo investigado e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.